galera beleza voltamos aqui com nossos tutoriais né espero que os tutoriais que eu fiz tem ajudado vocês de alguma forma né sei que tem muita coisa para melhorar mas de qualquer maneira se ajudou vocês curte compartilha aquele esquema todo né é que eu fico feliz também né eu posso ajudar vocês mais tal então voltamos aqui com a parte agora dos materiais né minha pretensão é fazer cinco materiais em cinco minutos então vou tentar ser o mais objetivo possível mas explicando um pouco né qual é a lógica da coisa tá então já vamos direto aqui para o computador eu pus um bloco de um shader ball né que ele vai representar todas as texturas aqui enfim basicamente antes de começar tá não tá valendo é todos os materiais eles né tem várias características tem a característica de reflexo relevo e tal mas o que a gente vai trabalhar basicamente são três características principais né que é o difuso que a imagem do material a cor do material digamos assim a foto do material o relevo e o reflexo pronto é isso então pequenas variações usando mapas e tal entender a lógica dos mapas e é isso você faz praticamente os materiais então agora tá valendo vamos lá começar aqui então eu achei de bom vou começar com o concreto tá todos os mapas eu já baixei previamente e vocês podem achar na internet ou no eu posso pôr na descrição alguns sites bem bacanas para vocês acharem então vamos lá começar com o concreto eu vou usar um mapa do difuso né que tem uma aparência de concreto né eu já tinha baixado né você pode controlar que a intensidade e cor é na verdade eu tô controlando o valor da com escura ele vai ficar agora no normal nesse mapa de normal vou colocar o relevo nesse caso vou usar o mesmo mapa que eu tô usando pra o difuso tá você vê que onde que o difuso ele acompanha o relevo né então a lógica é o seguinte nos mapas onde foi escuro é um valor negativo então vai ser menos do qualquer do que quer que seja e onde for branco valor positivo vai ser mais então no caso do relevo vai ser mais para baixo e mais para cima tá então você controla aqui né aí agora no roughness né o quão o quão difuso é a o reflexo em si do material você pode usar outro mapa inclusive né para ficar uma variação bacana tô usando esse outro mapa que tem dá para ver bem aqui ó que tem um outro tipo de variação então você pode fazer uma mistura de mapas e tal e é basicamente isso tá você pode até trabalhar com outros tipos de mapas fazer um diferente mas na minha opinião só esses mapas aqui no d5 já dá para ficar bem bacana tá então seria esse aqui né o nosso concreto o nosso cimento queimado tá você pode mudar a cor enfim brincar aqui com a variação de mapas tá vendo ó fica bem bacana aqui ó deixa mais claro aí fica a seu gosto tá então esse é o concreto feito o concreto vamos fazer agora uma madeira né usar a mesma lógica então pegar no base color map difuso da madeira que eu já tenho separado tá aqui vocês estão vendo ó até tá o mapa antigo né vou tirar esse normal o normal vou usar o próprio normal que é uma imagem preto e branco sem 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 saturação que eu fiz do próprio difuso né aqui então você pode até aumentar aumentar um pouco brilho para vocês verem mais aumentar um pouco aqui no base color claridade da madeira só assim já dá uma madeira bacana tá vendo ó fica bacana assim só que a gente vai querer brincar com essa variação ou seja eu quero deixar a parte que tá escura aqui com menos reflexo então eu posso pegar um especular que ele vai controlar onde vai ter reflexão de não vai ter reflexo tá aqui e no roughness eu vou usar a mesma coisa né roughness é o a parte do reflexo né o quão difuso é o reflexo não com intenso necessariamente então eu vou vir aqui eu vou inverter porque tem uma longa explicação porque esse é um mapa de glossiness não de roughness né bom essa foi explicação foi curto e aqui eu posso controlar tá vendo ó e é isso que eu queria eu queria que a parte escura tivesse menos reflexo que as outras partes né então eu usei em resumo basicamente o relevo eu controlo aqui onde vai ter reflexo onde não vai ter e aqui o quão difuso esse reflexo quanto não difuso pra vocês terem um exemplo eu vou só fazer o material aqui e colocar um pouco maior né colocar um ó de longe você já consegue ver tá vendo ó que aqui tá refletindo menos que aqui do lado é porque no mapa essa mancha tá mais escura do que aqui tá vendo ó aí você tem essa variação que fica bem bacana daqueles renders né que que varia onde tem relé onde tem reflexo onde não tem tá então fizemos aqui o nosso material de madeira né pode usar qualquer outra textura que vocês quiserem vamos fazer agora o material que é foi pedido aí por um seguidor do canal material de carpente né pintura de carro o próprio d5 já tem um material parecido com pintura de carro só que ele não tem tantos detalhes eu vou mostrar pra vocês aqui no material que dá pra fazer aqui começar com normal tá é usar essa textura de flakes né vocês vão procurar no vocês podem procurar no google isso aqui ó flex car paint né vocês vão ver que os materiais de carro eles têm essa como se fosse brilhozinhos né tá vendo isso aqui tá exagerado obviamente mas você vê que ele tem um brilhozinho em algumas pinturas metálicas né e esse que dá a impressão da pintura do carro então é um brilho e uma camada de verniz por cima então aqui a gente pode colocar no normal né deixa eu deixar aqui bem alto aqui esse valor aumentar o metálico no máximo tá e deixa eu aumentar mais ainda esse valor o vmap é o quão é distribuído é o esse esse mapa né vou colocar aqui já no roughness aqui eu vou aumentar bastante 200 né o ideal é que vocês tem um mapa grande pra não ficar essa repetição mas vai dar pra entender bem eu vou diminuir um pouco aqui o normal deixar bem suave e vocês estão vendo que tem umas partes que estão mais escuras mais claras então é essa função do flex né e aí que faz o o a pintura do carro ter essa variação embaixo no caso aqui eu vou colocar como modo de car paint por quê porque esse modo ele ele bota esse clear coat que é como se fosse uma um revestimento de um verniz por cima né e aqui na cor eu posso mudar a cor tá vendo ó então você tem essa variação você pode até diminuir mais ainda você pode colocar isso aqui como mapeamento individual colocar sei lá 300 é mas eu não vou fazer isso não eu vou colocar vou aumentar aqui colocar 500 né ó de longe fica esse efeito só que vocês tem que ter um mapa grande o suficiente para não ter tanta repetição ou controlar um pouco aqui mesmo né é só que vai ficar uma certa repetição se você não tiver um mapa muito grande mas de longe não dá para ver muito bem tá então é basicamente o segredo é esse o segredo é ter um roughness aqui por baixo e por cima ter o clear coat que é esse esse verniz né então é assim que você faz o material de carro né geralmente eu boto o metálico no máximo mesmo para ficar aquele efeito bacana então fizemos aqui o nosso material de carro tá lembrando que essa aqui essa textura é pequena em baixa resolução então ideal que vocês tenham texturas grandes e tal vocês procuram no google ou vai na polygon né ou no próprio quixel vocês acham tá então o próximo material agora vai ser o tecido tá eu acho que já deve ter passado os 5 minutos mas vou ver né aqui ó só esse material aqui já fica bacana né que legal só esse esse clear coat aqui já fica bacana então vamos lá voltar para o tecido agora então deixar aqui branco de novo e tirar o metálico e roughness tá tecido mesma mesma lógica tá vou pegar um difuso do tecido colocar aqui deixa eu ver se tem um difuso do tecido ou seja a aparência do tecido vou usar esse próprio roughness acho que será que serve acho que serve um pouco né ou esse ambiente oclusion tanto faz né vou usar esse roughness aqui vou ver deixar triplanar deixar um dois dois três deixar um pouco mais escuro para poder ver mais pronto beleza então no caso tá esse especular vou tirar né e aumentar o roughness aqui beleza então essa é a base do tecido tá agora vai colocar logicamente o relevo né então vou usar um normal map do próprio tecido né vou até aumentar um pouco roughness para vocês verem como ele funciona tá vendo aqui ó aumentar um pouquinho e agora eu vou tirar esse roughness deixar o máximo sem sem o brilho e o segredo do tecido é o seguinte se vocês olharem aqui é que esse esse efeito chama falloff né então as as partes perpendiculares aonde você vê ficam mais claras tá então é basicamente esse o segredo do tecido né então já colocamos aqui o relevo vamos colocar esse falloff o próprio de 5 tem a opção aqui do cloth né que é tecido e ele tem uma parte de falloff aqui então se vocês verem vamos ver se se vocês virem se vocês virem aqui ó ele aqui talvez não dê pra aqui dá pra ver um pouco mais tá vendo que ele vai começar a deixar mais claro nas bordas e por último no meio então é esse efeito que vai dar essa aparência né de tecido né basicamente então talvez nesse nessa bola não dê pra ver muito bem mas é se você colocar um né numa toalha alguma coisa assim vai dar pra ficar bem evidente né então essa seria esse seria o material de tecido deixa eu deixar um pouco mais escuro pra vocês verem aqui ó tá esse seria o tecido aí vocês podem claramente controlar aqui o normal como vocês quiserem tá seria um tecido básico agora a gente vai fazer um material metálico de anistropia que é bem simples também a diferença que a gente vai fazer é usar o mapa de na parte do do normal de anistropia o que é que é anistropia só para não ficar perdido é panela anis vamos ver anistropia vamos ver se dá pra ver alguma coisa anistropia é basicamente esse efeito né das ranhuras do metal que pode ser linear ou radial né que fica no metal né peças diferentes de metal então eu vou aqui simular esse efeito no próprio opa no próprio relevo tá esse vai ser a o modo de fazer aqui então vou pegar o normal map que eu já baixei aqui um mapa de anistropia vamos ver metal vamos usar esse aqui isso aqui eu peguei no sketch up texture club tá vou aumentar aqui tá vendo que mais ou menos o efeito que ele dá não dá pra ver muito bem mas a gente vai colocar agora ó tá vendo ó você vê essas ranhuras né como você vê na panela agora o segredo é você colocar o metálico no máximo aqui ou noventa e nove noventa e seis né noventa e oito mas ver como você quer mas só isso aqui já dá esse efeito que a gente queria de anistropia tá mas eu tá muito forte para mim eu vou diminuir esse esse normal tá vendo para ficar bem suave olha que bacana que fica e no caso do metal não é no caso dos materiais na verdade você vai mudar a cor do reflexo na no base color né então ó você pode deixar um bronze né coisa meio meio bronze copper assim você pode mudar aqui a saturação né ou seja um aquele rosé gold né tipo assim tal enfim é bem simples é basicamente isso é basicamente o modo o mapa de normal e você bota configuração metálica e brinca brinca com a cor brinca com a intensidade do relevo né você por um lado para o outro e aí você tem vários efeitos aqui ó bem bacana acho sensacional bom gente é isso então espero acho que deu mais de cinco minutos mas vocês me perdoem tá é espero que vocês tenham gostado tentei ser bem mais objetivo e enfim até a próxima e curte compartilha me ajuda aí para ajudar vocês tá bom valeu tchau tchau